Eu estou aqui pensando pessoal, mas vocês perceberam que eu estou pensando por causa da minha cara de pensamento. Bom pessoal, eu estou pensando no que? Quais são as caras e bocas que o pessoal usa nas thumbnails? Sim, claro, existe uma thumbnail muito famosa que é as setinhas apontando para alguma coisa misteriosa que não vai ver o vídeo, não é nada. Eu tenho um círculo muito pequenininho lá no canto, que circula o nada e tem uma setinha apontando para o círculo. Quando a gente pensa, uau, o que será que é aquele círculo ali? Quando você vê o vídeo, não é nada. Mas pessoal, tem muitas coisas nas thumbnails. São pessoas fazendo reações genuinamente forçadas. Ou não, vai saber. Eu vou falar sobre elas. Antes, vou tomar uma bola de chá. Bom, para muitos eu vejo um vídeo de reação, um thumbnail de vídeo de reação. Pessoas na thumbnail, ah, o vídeo é sobre coisas nojentas. O vídeo de terror. Ficou estranho. Ficou estranho. O vídeo é de... Susto. Pô, isso ficou a cara do Steve O, do Jack S. Cara, mas tipo, sei lá. Minha dúvida é, por que essas caras falsificadas? Forçadas? E por que que essas porra dão viu pra caramba? Fica aí o meu indagamento a vocês. E outra é, por que que uma seta tá apontando pro nada? Aqui tem um, ó, aqui tá, é um círculo que circula um pontinho de caneta. Aqui tem conteúdo, aqui tem uma coisa. Um thumbnail não é nada. Mas, vamos sério, cara. Por que essas caras falsas? Por que não fazer uma reação normal? Tipo, assim, ó. Tô vendo o vídeo. Acabou o vídeo. Ah, legal. Acabou o vídeo. Acabou. Mas não, tem que ficar... Ah! Uou! Nossa! Porra, cara. Não, fica natural. Fica esquisito. Beleza? Ah, não, mas... Mano, repara aqui que a minha testa cortou pela imagem, eu acho, pelo vídeo. Mas também, ó. Pronto, eu quero isso também. É isso, pessoal. Enfim, qual o final de vocês? Um vídeo bem esquisito aqui, bem rápido, 3 minutos só. Um pouquinho mais de 3 minutos, vou te abaixar. Mas aí, você concorda com a minha crítica de que essas caras forçadas ficam estranho? Um pouquinho, ou você discorda, ou você acha que é necessário para gerar mais conteúdo, mais... Uou! E outra, por qual razão isso gera cliques? Cliques. Pá, 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 pá. Comentei, quero saber a opinião de vocês. Se tiver alguém especialista nessa área, se eu comentar também, fica à vontade. Se alguém for o leigo, quiser comentar, me comentar, fica à vontade. e se você quiser ver o vídeo e não comentar também fica à vontade eu faço curtir o vídeo dá o like para ajudar no curtir fica vontade de dar o dislike você formou por aqui inscreva-se no canal dos vídeos quase todo dia e o canal é de games tá não é disso aqui não mas eu vi uma peça aqui meio paralelo meio um ator beleza é isso pessoal deixando pelo por aqui quatro minutos de vídeo olha só qual fui